Eu queria ser professora, eu queria ser paleontóloga, mas eu acho que quando eu comecei a escrever para as outras pessoas, eu vi algo que eu gostava de fazer, mas eu não tinha pretensão de escrever como profissão. E agora, hoje em dia, virou meu sonho, passou a ser meu objetivo, meu sonho, poder escrever como profissão. Eu achava interessante isso, entrar na mente de alguém através das páginas. E aí eu falei, vou tentar criar o meu universo, vendo o que dá. E aí eu fui escrevendo, e aí quando eu cheguei ao fim, eu mostrei para minha mãe, escrevi um livro. Aí ela gostou, mostrou para mim a professora, minha professora gostou. Eu fiquei meio perdido, assim, eu não sabia que era um livro aquilo. Para mim era só uma história da minha cabeça. Quando eu comecei a escrever, eu não sabia se eu ia mesmo publicar. Eu comecei a escrever para mim mesmo, o que me fazia bem naquele momento. Só que a história foi evoluindo, né? Eu já escrevia, escrevia sinopse para alguns autores, né? Fazia resenha e tal. E aí eu vi que ficou uma história bacana e tentei publicar. E aí deu certo, né? Eu comecei com 15 anos, mais ou menos, eu comecei a escrever fanfic. E foi quando eu aprendi a escrever para as outras pessoas. Quando eu deixei de escrever só para mim. Foi um processo muito bacana, foi algo muito interessante. Foi uma aprendizada muito grande. Você aprende a escrever o que os outros querem ler. Não só o que você quer ler, mas o que os outros querem ler também. Sempre tive esse sonho. Era desde pequenininha. O meu primeiro sonho era trabalhar com Moraes de Souza. Então eu escrevia os meus próprios gibis. Eu grampeava um monte de folha sulfite, fazia. E eu falava que ia ser redatora dele. O sonho acabou se tornando um pouquinho diferente, mas diferente do que eu amo hoje. Porque eu comecei a escrever contos, poesias. E alguns contos foram se tornando romances. Alguns que hoje estão publicados. Eu tinha uma professora, a Rosiane, e foi ela que leu a primeira versão do livro. Quando eu comecei a escrever, eu não tinha intenção de formar um livro, estava escrevendo de versão. E aí ela soube disso e pediu para ler o que eu tinha escrito. E ela gostou. E ela que me incentivou a buscar editora e tal. Ela até corrigiu a primeira versão. Boa parte dos alunos que leem muito escrevem bem. E eles têm um repertório. Então, na hora, por exemplo, de trabalhar com a dissertação, que é uma modalidade de texto complicada, a gente percebe que eles conseguem fazer isso de uma maneira mais tranquila. E esse aluno é diferenciado. São raros os casos em que a gente tem um leitor voraz que não produz bem textos. Então, acaba refletindo, sim. O vocabulário é mais rico. A gente percebe que a organização do texto flui melhor. Ele consegue colocar a ideia de uma maneira muito mais clara. É muito difícil começar, porque as editoras fazem uma barreira. A seleção é muito... Quem já tem um nome na literatura pode desenvolver. Agora, quem quiser começar, é muito difícil. O que a gente busca hoje é cada vez mais lançar livros que atendam à vontade do jovem ler. E a gente vem subindo com isso. A gente vem subindo agora para pessoas um pouco mais velhas, para esse jovem ter o que ler depois que ele crescer um pouco mais. Sempre alerta os escritores, principalmente os jovens escritores, é prestar atenção nos contratos que são oferecidos para eles, se o serviço de revisão, de agravação, é um serviço de qualidade, é um serviço bem feito. Porque aumentaram as oportunidades, mas eu acredito que o Brasil ainda tem a crescer em qualidade para a obra dos novos autores brasileiros. Eu decidi pegar o dinheiro que eu tinha e lançar a minha fanfic de forma independente. E eu fiz isso até porque eu queria conhecer o mercado editorial. A gente sabe que não tem faculdade para fazer qualquer coisa, você tem faculdade para qualquer profissão, mas para livro, para ser escritor, não tem faculdade. Você precisa apenas gostar de escrever e sentar e escrever um livro. É uma carreira promissora, sim, dá para você chegar onde você quer chegar, mas você precisa entender como funciona esse caminho até lá. Tem que ler. Não existe outra possibilidade. Se você quer ser um escritor, você precisa ler. Precisa ler os autores brasileiros que são incríveis. Machado de Assis, Graciliano Ramos. Porque quando você lê muito, você cria a sua linguagem. E aí você começa a se desenvolver como leitor, se desenvolver como escritor também. Não perca aquela magia, não perca o amor à escrita. Fique sempre concentrado no seu amor à escrita e por que você escolheu fazer aquilo. E foque sempre as suas energias e o seu coração nesse amor à escrita para que nada possa te desiludir ou fazer desistir no meio do caminho. Música 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 Música